Vou trazer o Douglas Fernandes de volta, porque ele tá na rua, tá ao vivasso e vai falar de uma carretinha que foi furtada na porta. Olha só as imagens, na porta da casa do pessoal lá. Douglas Fernandes, no local dos fatos, daí contigo. Isso mesmo, viu Branquinho? As imagens mostram com muita nitidez que o veículo preto, ele para aqui nessa rua onde nós estamos, a rua Marajó, que fica aqui no Parque Amazônia, e bem aqui nesse canto onde a carretinha estava, eles acabam fazendo o engate dessa carretinha e partem com muita tranquilidade rumo ignorado. Nessa carretinha tinham ali cerca de seis tambores que estavam com restos de alimentos que são recolhidos de restaurantes aqui da capital, porque o seu Luiz Antônio, ele leva todo esse material para uma chácara que ele tem para alimentar os porcos, né? E agora a situação ficou complicada para o senhor, porque eles levaram esse auxílio que o senhor tinha para transportar mais lavagem para o pessoal, né? Para os porcos lá, não é isso? Boa noite. Boa noite. Aí tá me dando mais trabalho, porque eu tenho que fazer duas viagens agora, sem que eu fazia só uma, para levar o trato lá. E quando o senhor acordou pela manhã, o senhor levou um susto? Sete horas eu vim gastar a caminhonete aqui, cadê a carreta? Levaram a carreta. Fiquei de... eu não tinha nem trato para levar para os porcos mais. Explica para a gente, a carretinha ficava aqui todos os dias, como o senhor sempre fazia, porque foi uma vez por semana, né? O senhor levava o trato para os porcos lá na chácara. Ela ficava bem aqui. E como ela estava muito pesada, a senhora nunca imaginou que ela poderia ser furtada? Não. Aí estava pesada, cheia de lavagem. O senhor registrou o boletim de ocorrência, mas até agora ninguém deu informação a respeito da carretinha. Registrei a ocorrência no 13º distrito. Fui pegar a gravação aqui do vizinho para poder mostrar na ocorrência. Agora explica para a gente aqui, que prejuízos isso está trazendo para o senhor, hein? Aí eu agora tenho que ir duas vezes. Tive que comprar tambor, tenho que comprar mais tambor, porque foi os seis tambor que eu carregava na carreta. A viagem é mais de 200 reais a mais por viagem que eu gasto de combustível. Quer dizer, 800 reais a mais por mês? É. Ainda tem a despesa com veículo, tem manutenção e outras coisas, né? Tem. Vai encarretando só a despesa, né? O senhor lembra da placa? PRN 5869. Então, de novo, PRN? 5869. Ela era toda legalizada? Legalizada, no meu nome. Vendo as imagens, dá revolta? Dá, porque acabou que chega com dois marmães, chega, encosta o carro, engata a carreta e vai embora. Dá para a gente perceber que eles passam primeiramente, vão até a esquina, retornam, então eles visualizaram. E eles já tinham engate no veículo justamente para poder fazer esse furo. É. Foi chegando, suspendeu ela e pôs no carro e saiu. A imagem perfeita. Só para a gente encerrar, vamos repetir a placa. PRN 5869. Tá aí, viu, branquinho, PRN 5869, né? A placa dessa carretinha, automaticamente, os bandidos já devem ter feito a troca, né? Colocado placa fria, mas ela tem alguma característica que dá para identificá-la? Tem, ela é. Ela tem... O engate é dois canos, um por baixo e outro por cima. E a chapa dela, só tem duas carretas aqui em Goiânia que foram feitas com essa chapa. A chapa da lateral. Resistente. É. Obrigado, seu Antônio, pela participação. E a gente vai tentar contribuir com ele, né, o branquinho, na tentativa de localizar essa carretinha que está fazendo muita falta para ele, que tem 72 anos e está na lida até hoje, viu? Com certeza, Douglas Fernandes, Cleiton Ferreira, Alvi Varso, no local dos fatos. Olha só a imagem aí dos pebas levando a carretinha. Eu quero que divide, por favor, com o senhor lá que está do lado do Douglas, já passando da casa dos 70 anos, ralador, trabalhador, trabalhando ainda na lida. Olha só para o rosto desse homem. Gente indigna. E aí vem dois vagabundos para fazer isso aí. Devolve. É o aviso que eu dou agora aqui no Cidade Alerta. Devolve. Larga ela por lá ou em algum lugar, porque quando a polícia pegar e vai pegar, vai pegar, aí a conversa é outra.